Doutor, um moleque louco, tá sempre estudando Fala um bagulho, moleque, estuda que tu vai entender o som Tá ligado? Sabe o que? Tive um moleque, estuda pra ser um doutor Tô pra escola? Foi pra faculdade, e aí? Faculdade de doutor e o dia de doutor Falando pra vocês, sou eu e te ganho Eu digo pra vocês mais uma vez Legal, Leandro, legal Esse quadro web dividiu-se em três atos O primeiro falou sobre a ditadura militar Uma época difícil do Brasil E que a gente espera que não volte mais O Leandrinho veio compor o seu rap E agora vem o pessoal cantando parabéns pelos 20 anos do CIEJA Vamos lá? O mar é frio O mar é frio Esse mar é brincadeira Hoje vai ser uma perna Hoje vai ser uma perna O mar é frio Parabéns, pessoa, parabéns Ao cheiro do CIEJA Que a gente espera que não seja triste No mar é frio Carabéns, quando o chão daeger O mar é frio Que a gente espera que não seja triste E aqui, aqui! Eu sou, 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 eu sou! A-C-E-G-M-U! Eu acabei de me fazer a minha luta, Tô aqui pra lá, se eu conseguir fazer, Vou te dar ao seu alimento, Amém. 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 Parabéns, José! Uuuuh! Parabéns! Muito bom!